Mais um verão, verão vocês em nossa tela Mais emoção, 25 primaveras O voo no espaço, à frente do tempo Revive e renaze, cada vez mais forte Toda esperança em nosso futuro Não tem pra ninguém, a Globo noventa é nota cem Globo noventa, não tem pra ninguém é nota cem Levamos a sua casa, a nossa alegria Um abraço mais quente, na noite mais fria Vem com a gente cantar, é hora de comemorar 25 primaveras, juntos, juntos com vocês Vamos todos nesse novo Cheio de estrelas A nossa tela é janela, espelho do mundo É sangue novo nas veias da gente Juventude e amor é o gosto do povo Pra você ser feliz, um simbolo Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém A Globo noventa é nota cem Globo noventa, não tem pra ninguém é nota cem A Globo noventa, não tem pra ninguém é nota cem Um noventa, nota cem Para você também A Globo noventa, não tem pra ninguém é nota cem A Globo noventa, não tem pra ninguém é nota cem A Globo noventa, não tem pra ninguém é nota cem